Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Quiz MPP, o quadro aqui do nosso canal que a gente toda semana traz uma questão pra você mandar muito bem. E o de hoje é o assunto que todo mundo ama, porcentagem. Porcentagem, todo mundo ama. Porcentagem é ama ou odeia, né? Muita gente odeia, mas tem gente que ama também. Então, ó, só pra você que não tá ligado, toda terça e quinta tem a correção do Quiz, segunda e quarta tem as questões nas nossas redes sociais em geral, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, 13 e 15 da tarde. Vamos junto, tá legal? Ó, sempre que você for começar a resolver uma questão, comece usando a primeira técnica do método MPP, que é o nosso método de ensino, que nós chamamos de método 250. O que é o método de 50? É onde você aprende a interpretar. Aqui nós separamos o joio do trigo, correto? E vamos lá. Porque tu aprendendo a interpretar, você vai conseguir detonar, vai conseguir acertar mais de 80% das questões de qualquer prova de concurso. Por que eu digo isso? Porque os alunos do grupo dos 5% acertam. O que é o grupo dos 5%, Renato? É o grupo de alunos da nossa plataforma que tá acertando 80% ou mais de qualquer prova de matemática. Muitos gabaritam e passam o concurso porque destravam a matemática. Vamos lá. Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados no site que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas no mês de março foi março de 2019. Opa, calma aí. Março de 2019 foi 216. Sabendo-se que esse número é 12,5% maior que o número registrado no mês imediatamente anterior. É correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrências de março e fevereiro de 2019 é... Meu Deus! O problema é de quê? O problema é de porcentagem. Ah, mas Renato, como é que eu vou fazer pra achar a diferença no final? Cara, primeiro tem que achar os valores. Primeira coisa, tá? Tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Já sei. Médio dos 50, já sei. Você já aprende a interpretar com o médio dos 50. Por isso que o médio dos 50, você já tem no mínimo 50% das questões. E a segunda técnica é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a estudar da maneira correta a matemática e qual o macete usar. O que deve ser feito pra chegar no resultado. Então vamos lá. Vem comigo na segunda técnica. Como você sabe que é porcentagem, já vai preparado pra montar uma regra de três. E aí você vai ter que separar. Você tem fevereiro, né? Aqui você tem fevereiro e tem março. Ok? Tem fevereiro e tem março. Show de bola? Fevereiro e março você tem. Agora, se liga. Ele diz que em março foi 216. Então março é 216. E foi 12,5% maior. Então em março vai ser 112,5% comparado com fevereiro. Por que, Renato? Ué, ele não falou que foi 112% maior? Fevereiro é 100% mais 12,5%. É maior? Aí vai dar 112,5%. E em fevereiro, Renato, quanto vai ser? X que é 100%. Já vai preparado pra montar a regra de três. Essa é a técnica R, onde você faz ali o que deve ser feito na questão operaciona pra resolver. Show de bola? Em cima do macete que a gente te ensina. E a terceira técnica do método é a técnica 20-80. 20% na teoria e 80% no exercício. Por isso que a gente faz muita questão. Por exemplo, pra você ter ideia, no nosso curso pra PM São Paulo, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo com vocês. Muito mais. Então vamos lá. Multiplica cruzado. Vai ficar como a brincadeira? 112,5 vezes X dá... Deixa eu sair daqui, né? 112,5X igual... 216 vezes 100 é 216,2 zeros. X é 216,2 zeros sobre 112,5. Renato, eu não sei fazer conta com divisão. Não tem problema com vírgula. Divisão com vírgula. Não tem problema. Eu também não gosto. Então o que eu criei? Você olha pra baixo. Tem um número depois da vírgula. Não tem? Você bota um zero em cima. Acabou. Pode esquecer a vírgula. Tá bom? Ah, mas eu aprendi na escola. Que é pra multiplicar por 10 em cima. É a mesma coisa. É só pra economizar teu tempo aqui. E aí você tem que fazer essa conta. Quanto é que dá esse monge? 216 mil dividido por 1.125. Vamos lá? 216 mil. Dividido por 1.125. Dá 192. Tá aí. 192 é a minha resposta. Não é a minha resposta? Não. Por que não é a minha resposta? 192 é o mês de fevereiro. O que ele pediu na real? Tá aqui, ó. Diferença entre março e fevereiro. Então eu vou ter que pegar, na real, o 216. E diminuir de 192. 216. Diminuir. Menos, né? Do 192. Esse daí vai dar 24. Então tá aí a resposta. 24. Qual é o meu gabarito? Letra E. De eu vou passar com o método MPP. Zero trauma? Então esse foi o quiz. E se você vai fazer o concurso da PM São Paulo, cara, aqui embaixo na descrição tem o nosso aulão da premonição. São 40 questões. São 40 questões do jeito que a tua banquinha vai cobrar lá no dia da prova. Todos os assuntos que vão cobrar. Ah, vão ter as mesmas questões da prova. É óbvio que não, né? Pelo amor de Deus. Senão eu não estaria com esse desconto de R$197 por apenas R$100. Pode parcelar em 12 vezes. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes quiser. Ainda tem a correção da última prova lá pra você também. Tamo junto. Tá na descrição. Vem com a gente pro aulão da premonição que eu tô te aguardando nessa reta final pro concurso da PM São Paulo. Se tu tiver qualquer dúvida, envia aqui. Quero premonição. Que aí que minha equipe, o Júnior, vai entrar em contato com você. Valeu? Ó, então esse foi o Quiz MPP. Semana que vem tem mais. Fica ligado. Toda terça e toda quinta tem essas questões maravilhosas pra vocês. E ó, fica ligado aqui com a gente porque o MPP não para. Tamo junto e pra cima deles sem deixar o inimigo agir. Um abraço. Até o próximo Quiz.